Um grupo de trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Famalicão saiu esta quarta-feira, 29 de novembro, à rua, para exigir direitos laborais. A ação pública de protesto contou com perto de três dezenas de trabalhadoras que desfilaram pelo centro da cidade até à sede da instituição. A manifestação foi acompanhada de uma greve parcial como forma de pressionar a administração da Santa Casa a atender às suas reivindicações. São o pagamento pelo trabalho prestado em dia de feriado que a instituição alega que dá esse pagamento em folga, mas que na verdade ela não se vê em lado nenhum, nas escalas de horário. E, portanto, estas trabalhadoras o que pretendem é ver pago o trabalho prestado em dia de feriado. A par desta questão, que afeta sobretudo as funcionárias dos dois lares da instituição, há ainda uma outra referente às trabalhadoras em creche. Depois temos uma especificidade de trabalhadoras em creche que viram aumentada a sua carga horária, ou seja, trabalhadoras que ao longo de mais de 20 anos fizeram sempre 36 horas semanais e que a instituição, a determinada altura, com a desculpa da pandemia, decidiu unilateralmente aumentar a carga destas trabalhadoras. O que se pretende aqui é que se volta a repor aquilo que era o direito daquelas trabalhadoras em creche. A fama rádio e televisão tentou obter uma reação da direção da Santa Casa, mas o provedor manifestou-se indisponível para prestar declarações. FAMA, Rádio e Televisão de Famalical.